Música Bernardo tem aberto ali na esquerda o Davizinho Davi tentou passar no corredor Briga pela bola e sobra de novo com o Ciampa Bernardo tentou passar pra frente Recuperou Rafael de bico, José Murilo Solso em branco Soltou no corredor, bateu José Murilo na trave GOOOOOOOL Bernardo, Davi Rosa pisa na bola Protege, a bola deu uma escapulida pra cima Feitou o giro, conseguiu pegar o Davi Rosa Abriu um bolão, na cara do gol Arthur bateu pra fora Distância concentrada do Zion Vem aberta aqui o Murilo Zion soltou o Murilo De perna canhota GOOOOOOOL Vai soltar curtinho Mandou pra dentro da área Bora desligou Aí sobrou com o Davi Rosa Aí vem dois contra um Acelerou o Murilo Davi Rosa levou o Murilo Na cara do gol Fazer Que aula de bola do Ocean Grêmio Murilo tenta o passe Pro Zayel Tá na cara do gol Bateu pra fora Bonito de ver a equipe do Ocean Grêmio jogando Galera de São José Não fica brava não Roubou a bola o Vinícius Tem espaço o Vinícius De bico, carioca Pra vocês Bernardo Passe pra frente pro Murilo Já vem por dentro o Davi Rosa Murilo Passe no corredor Davi Rosa Ele perde a direita Bateu, cruzado Vem pra cobrança ali o Guilherme Sai da bola Bateu A bola explodiu Sobrou de novo Myself Down Arthur Oliveira Tem no corredor o seu irmão Henrique Arthur Oliveira Tentou o passe Recuperou São José Arbitragem não deu falta Lucas Dois contra o goleiro Bateu Gustavo Mas ele conseguiu recuperar Tentou o passe pra frente Deu sorte Arthur Henrique Tentou bater Bola parou no Rafael Lá vem Gabriel Souza Vai de bico Gustavo Arthur conseguiu o drible Pra cima Do Gabriel Arthur é habilidoso Bateu Salvou Sobrou Henrique Na cara do Gonçalves E quase deu Lembra a cobrança ali O Davi Rosa Bateu cruzado Mão do Zé Murilo Já joga ali do lado direito Ali com o Arthur Oliveira Passe por dentro Murilo devolveu Arthur Oliveira Se devolver Vai sair um golaço Gol Veio o camisa número 3 O Gabriel Passe do corredor Davi Rosa Acelerou Davi Rosa De pé na direita Vai fechar Gol Acelerou What fame brings blood Success is a finicky thing And if you ain't sure No, it'll never be I don't wanna let myself Down, myself Down I don't wanna let myself Down, myself Down Down, myself Down 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 Tchau.